Eu amei, eu amei, eu amei uma mulher que chocou, destroçou, derrumbou meu coração Eu amei, eu amei, eu amei uma mulher que chocou, destroçou, derrumbou meu coração Quando a noite ligou, sua tomba se abria Quando a noite ligou, sua tomba se abria Brilha pra se olhar, trazendo sua magia Senhora da carunga, negando a nossa xia Vem dançando pra mim mulher, quita as penas de meu coração Vem dançando pra mim mulher, quita as minhas penas, minhas angustias, minhas dor Abre a porta da carunga, que vem ligando a dama da morte Abre a porta da carunga, que vem ligando a dama da morte Você, me quita a minha perna mulher, quando entra a nossa xia, vem dançando, trazendo sua magia Você, me quita a minha perna mulher, quando entra a nossa xia, vem dançando, trazendo sua magia Eu amei, eu amei, eu amei uma mulher que chocou, destroçou, derrumbou meu coração Eu amei, eu amei, eu amei uma mulher que chocou, destroçou, derrumbou meu coração Eu amei, eu amei, eu amei